Chegou a hora desse lobo e essa raposa do Ártico jantarem. Estou com fome. Passa o petiscão. Venha. Fica, caninos. Fica. Vai, mano. Que coisa. Anda logo, eu tô com fome. Tá bom. Ok. Pode ir. Cada um com o seu. Hora da alimentação dos lobos selvagem. Ração seca, alimentação úmida e um topping natural. A melhor receita para o seu? Carnaval. Nada a ver. Nem rimou. E daí?